Oi gente, tudo bom? Bom, hoje a gente veio aqui pra uma vingança, entendeu, uma vingança muito plena, eu e o Matheus, porque a dona Cleide, ela acha que ela é muito inteligente, muito esperta, fica trollando os outros, mas a gente também é esperta, entendeu? E a gente vai fazer uma trollagem, primeiramente o Matheus vai contar a triste história dele, entendeu? Estava eu dormindo, estava eu dormindo no meu meio de residência, e lá vi uma pessoa, pela segunda vez, ela chegou, tentou me pintar, então, ela conseguiu pintar a minha perna, colocar o nome dela, e agora a gente vai fazer uma pequena vingança, uma pequena, só uma pequenininha. Pequena e deliciosa, uma delícia é muito gostosa, a vingança é um prato que se come frio, né? Foi um milho bem frio, um milho bem frio, bem apimentado. Não vai ficar frio, né, porque depois ela vai ter que jogar água na boca. A gente vai participar. A Karina vai ser a nossa cúmplice, peraí, deixa eu ver, ali a Karina, ela que vai fazer o nosso milho apimentado, e eu, eu sou o cheiro, a vítima, é a vítima aqui, coitada, né? Mas enfim, a gente vai voltar depois com o milho. Dois mil anos depois. O que é, menina? A senhora já chegou filmando, por isso que não deu certo, não foi? Falou. Acabou que foi trollada, foi a outra lá, deixou a pimenta na dente dela. Que milho, nega, come milho. Deu tudo errado. Só a vingança deu errada. Tem que fazer outra agora. Vingança. Come milho. É, vai cá, mano. Volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Ah, mas eu perdi essa chance. Vai não. Ei, ei, ei. Tá vendo a mão, né? É. Não quero não, tá cheirando a pimenta. Tão me trolando aqui, menina, olha aqui. Falei pra ela. Olha aqui, menina, essa daqui é a Lizinha, fala com ela. Ah, não deu certo de novo. Lizinha, vem cá, fala aqui. Ninguém cai. Deixa eu ir na mesa. E deixa eu ir na mesa pra ver se alguém come. Não, deixa eu ir na mesa. Eu quero. Quer, Renan e pimenta? Me dá aí. Oi. Renan vai comer, me dá aí. Para, Nathanael, de leiteira. Está bom que isso. Não, não. Não, não vale não. Não, olha a bagunça aqui, né? Ele corta teu cabelo de graça. Cleide! Não quero cortar teu cabelo não, quer dinheiro? Você é beijo. Minha, cadê a Cleide? Aí eu como. Cleide! Come. Ah, eu tô tudo errado. Beijo, só quer comer se for pro dinheiro. Pra ficar em conta naquele dia, eu estromperei. Eu como, não vou pro dinheiro. É, isso é como se for pro dinheiro. Não, o Kunal chegou lá falando. Tá, eu falou. Minha amiga, a gente foi trola a Cleide. Não foi trola. Vocês botaram milho com pimenta pra mim, que eu senti o cheiro. O que acontece é? E tu manda um rapunho? É uma bagunça, menina. Essa aqui é a prima da Cleide. Minha amiga, tá doida. Eu vou de mim, não vou de mim, não vou de mim. É não, vovô. Espera ainda, deixa eu falar aqui. Uma ova depois. A vovó comeu milho. Acabou que quem chegou... Mentira, a vovó comeu milho com pimenta. Ela tá chorando. Ela tá chorando. Meu Deus. Meu Deus. Ela vai contar a história, pai. brincando lá, não catecando o negócio lá de vovó. A feira não tem. Aí depois, a gente foi catecar pimenta. Quando foi, o negócio cai todo no meu oi. Aí eu fui lá, aí eu fiquei no carro de manhã, comecei a chorar. Aí a mãe foi lá na farmácia e comprou um negócio que eu até se lembro. Um negócio roça, pô. Alguma coisa, um negócio que tira, que assopla, alguma coisa. Aí a gente pegou a pimenta da vontade de jogar. Eu não odiei não fazer isso agora. A gente tá aí, me pegou a pimenta e a pimenta fica aí, deixa eu quebrou. Olha, ele já tá caçando o oi pra me botar. Podemos usar a pimentinha. Que doido, mas pensei que vai ficar sério. E aí, pimenta é que... E aí, pimenta é que... Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.